Doutor Minnelli, fazia tempo que você não vinha no programa, hein? Fazia muito tempo. Mas vamos vir com mais frequência, né, Marvaldo? Vou puxar as orelhas, hein? Tá bom. A Neusa tá lá ainda? Ainda está lá comigo. Então você fala? Quase 30 anos. Fala pra que eu mandei um abração pra ela, tá? Será dado. Doutor Minnelli, nesta época de inverno a pele fica toda ressecada. É verdade. E uma das situações que mais aparece na clínica é exatamente a pessoa reclamando que a pele está seca. O que acontece? Com o inverno, as glândulas sudoríparas diminuem a sua secreção e com isso a pele se torna seca. Então ocorre um problema chamado cheirose, que quer dizer pele seca. E uma das coisas que eu recomendo, ou aquilo que a gente mais recomenda, é a pessoa tomar banho morno, rápido e usar um sabonete hidratante. E é o que se faz, exatamente o contrário do que se faz, né? A pessoa, pelo frio, toma um banho muito quente, muito demorado e com isso resseca ainda mais a pele. Então o que a gente recomenda é que, de modo geral, a pessoa tome banho morno, rápido e usar um sabonete hidratante. E a pessoa que usa aquelas buchas pra esfregar? É, não é indicado bucha, né? Nem no verão, principalmente no calor, no inverno não é indicado. Porque ela retira ainda mais aquela secreção seborreica e sudorípara, que o organismo forma exatamente pra proteger a pele contra infecções e contra fungos, bactérias e em modo geral, né? Então o uso de bucha é contraindicado exatamente porque ela retira esse manto, que a gente chama de manto de lipídico, ressecando ainda mais a pele. Então banho morno, rápido, sabonete neutro e, após o banho, um creme hidratante de boa procedência. É o que a gente recomenda. E outra coisa, Mafalda, além do ressecamento, esse ressecamento conduz a certos tipos de alergia, que a gente chama de dermatite osteatósica, provocando placas de eczema que são altamente pluriginosos. Neste caso, se recomenda, além do creme hidratante, o uso de uma pomada ou um creme de cortisônio. E outra situação, além do ressecamento, conforme você falou, que ocorre no verão, ou que piora no verão... No inverno. No inverno, desculpa. É o eczema seborreico. Ah, é? Caspa piora no inverno, exatamente porque as pessoas que têm esse problema, por um processo alérgico pessoal, acabam tendo uma secreção seborreica aumentada. E com isso o problema piora. São as duas situações que no inverno ocorrem com mais frequência no consultório do dermatologista. Você falou em caspa e aí já ligaram e estão perguntando, caspa pega? Não, a caspa é uma alergia, um problema constitucional. Ah, então você tem caspa, você pode pentear teu cabelo, eu posso usar o teu pente, que não pega. Não há problema nenhum, não há problema nenhum. Existe um componente fúngico, mas próprio da pessoa. A pessoa que não tem a constituição para ter caspa, pode entrar em contato com o pente vindo de uma pessoa com caspa, que não vai adquirir. Ai, que legal então. Agora, exige um tratamento para quem tem caspa? Não existe um tratamento de cura, existe tratamento de controle. Então a gente faz uso de xampus que tem algumas substâncias que combatem a caspa, que combatem a coceira que a caspa ocasiona. E quanto mais intensa o problema, o uso deve ser continuado por mais tempo. Não existe cura da dermatite seborreca, existe controle. E é o que a gente faz, usando também, além do xampu que a gente se referiu, o uso de loções à base de corte e costeróides. Mas, de modo geral, não tem cura. E, além do inverno, que é uma causa de piora, também o nervoso piora a caspa. A Jurazir ligou aí agora para a nossa produção e ela diz o seguinte, ela tem rachaduras nos lábios, principalmente no inverno. Como tratar ou prevenir? O inverno, pelo vento frio, ocasiona em muitas pessoas rachaduras. Assim como o sol em demasia, ocasiona rachaduras nos lábios. O que a gente recomenda é, principalmente, manteiga de cacau, que é eficiente e é de baixo custo. Mas existem pomadas para lábios, vários tipos de pomadas. Só que essas custam caro, funcionam, mas custam caro. Então o que a gente recomenda é exatamente... Prevenção é a manteiga de cacau. Manteiga de cacau, né? Chegou o inverno, a pessoa que tem propensão a ter esse problema que a gente chama de queilite, inflamação do lábio, é usada manteiga de cacau. E a pessoa também que tem frieira nos pés no inverno? A frieira no pé é uma micose. É uma micose, também chamada de pé de atleta. Geralmente ela piora mais no frio. No inverno, o que acontece é que a rachadura pelo ressecamento da pele... Dói. É mais intensa e dói. E o tratamento se faz com pomadas antimicóticas. E quanto menos enxugar ali entre os vãos dos dedos, isto é, mais umidade tiver, maior a intensidade da micose? Exatamente. O fungo, nos pés principalmente, eles gostam de calor e umidade. É por isso que, pela transpiração e pelo calor no verão, as micoses são mais incidentes, né? No frio é menos. Mas o que se recomenda é exatamente isso. Não exagerar em sabonete e enxaguar bem e principalmente enxugar bem entre os dedos dos pés. Tem autores, tem colegas que recomendam até o uso de secador de cabelo para que haja uma secagem bastante intensa. Calor e umidade favorecem a micose. Tá aí, olha, dito pelo doutor Lorivaldo Minelli, dermatologista especialista na área. Doutor Minelli, você vai almoçar junto com a gente? Pois não. E você vai levar para casa o espetinho de frango Copacol. O espetinho... O espetinho...